Meus prezados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo e na bem-aventurada Virgem Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria é o que eu desejo para cada um de vocês. De antemão eu quero pedir desculpas, eu estou gravando a nossa reflexão de hoje num lugar muito aprazível, mas com muito vento, né? As palhas das palmeiras, dos coqueiros, balançando com o fragor das ondas e do vento e pode causar algum ruído, mas tudo glorifica a Deus nesta obra da criação, como dizia nosso pai Seráfico, São Francisco de Assis. Caros irmãos e irmãs, ontem no final da minha reflexão, eu disse que 90% do que nós pensamos que os outros pensam de nós é a criação da nossa mente. 90% do que nós achamos que as pessoas falam mal de nós é coisa criada por nós. Eu recebi uma enxurrada no meu particular de pessoas dizendo que eu não sei o que é sofrimento, que eu não sei o que é calúnia, que eu não sei o que é perseguição, para ter dito isso. Salve, meus irmãos. Eu sou considerado já em vida o segundo padre Cícero do Ceará. Eu, irmão Emanuel, não sei o que é perseguição. Eu, irmão Emanuel, não sei o que é ódio de padres religiosos e leigos. Eu não sei o que é uma calúnia contra mim. Eu sou alguém que exemplifica a maldade dentro da igreja. E, ainda assim, eu encontro forças para perdoar, para não me importar, para não me deixar envolver, para não ir atrás dessas coisas que acabam sendo condicionamentos negativos. O que eu queria dizer e aqui eu quero afirmar para você é que, fora a maldade própria de cada ser humano, ninguém está interessado no nosso bem. Se você morrer hoje e eu, falarão sobre nós daqui a 15 dias. Depois terão que viver suas vidas e nós cairemos no esquecimento. Salvo nossos familiares, ninguém vai lá no jazigo, no Parque da Paz, no São João Batista, no Bom Jardim, no Jardim do Éden. As pessoas, elas estão preocupadas com as suas vidas, sim, com as vidas dos seus parentes, com os seus negócios, com o resultado dos exames, com a cirurgia que tem que fazer, com a viagem para a Europa, com a viagem para a Gramado, com a troca do carro, com a venda do carro, com o financiamento do apartamento. Então, às vezes, a gente fica sofrendo em casa por coisas que não estão acontecendo. Eu sempre tenho dito aqui, e eu quero repetir para vocês, uma pessoa que não goste de mim é um direito dela. Um grupo, uma comunidade que não gostem de mim é um direito dela. Daí é me perseguir, daí é me difamar e isso é crime. E aí nós precisamos apelar para as fontes judiciais, porque às vezes nós vamos às fontes da igreja e existe uma orientação para deixar para lá. Mas fora isso, as pessoas não estão preocupadas conosco, elas estão preocupadas com a sua própria vida. Às vezes você pensa que seu marido está muito preocupado com você, e não está. Ele está preocupado na medida de esposo, assim também a esposa. Às vezes você pensa que seus filhos sofrem por você, não sofrem. Eles sofrem na medida de filhos. Às vezes você quer dar um gelo numa pessoa para provar que você é importante, e você perde aquela pessoa. Por quê? Porque ninguém no dia de hoje tolera, né, essas traquinices emocionais, esses coices emocionais que nós costumamos dar nas pessoas. Quanta gente eu conheço que deixou grupo, pastoral e até comunidades, porque seu nome veio à baila, porque sua moral foi denegrida. Eles não estão arrependidos do que fizeram? Estão preparados para fazer três vezes pior se você voltar. O que eu quis dizer na fala de ontem, é que tem coisas muito mais importantes para nós nos preocuparmos. Que existem realidades nossas, da igreja, que são muito mais preocupantes, como por exemplo, o avanço dos evangélicos, o avanço das seitas espíritas, o avanço dos muçulmanos, a violência que graça as ruas, a manipulação dos governos, os ataques terroristas e nazistas, a pobreza que está chegando abaixo da linha da miséria, os refugiados em barracos, em palafitas, em lugares indignos do ser humano viver e morar. A ausência de vocação sacerdotal e religiosa, a saúde do nosso arcebispo deve nos preocupar, a saúde do Papa deve nos preocupar, como andam as missões na Oceania, na África, na América Latina, no Brasil, como andam o evangelho pregado nas paróquias, porque qual é a realidade do interior? Eu viajo muito nos interiores a serviço da evangelização. É uma farmácia, uma igreja evangélica, uma lanchonete, uma igreja evangélica, um salão de belezas, uma igreja evangélica, uma barbearia, uma igreja evangélica, uma funerária, uma igreja evangélica, uma loja para produtos, para animais e uma igreja evangélica, uma oficina de carros e uma igreja evangélica, e apenas uma paróquia e o sacerdote tendo que dar conta de 16, 20 capelas. Isso deve nos preocupar, isso deve estar presente nas nossas orações, nas nossas reflexões. Mas o que dizem de nós, pobres pecadores, como eu digo aqui, que vão no banheiro como nós? Oh, meus irmãos, o ser humano é nada, e a morte prova isso. O ser humano nada é nessa dimensão, e as doenças incuráveis provam isso. Quantas pessoas falaram mal de você e estão com câncer, na falência financeira, perderam parentes pela morte, tiveram tragédias dentro de casa. O que é isso? Resposta da justiça divina. E ainda virão mais. Quanta gente levantou calúnia de você e hoje estão sendo caluniados três vezes piores que você? Foi descoberta a sua infidelidade matrimonial, desvio de verbas dos seus trabalhos, manipulação de pessoas, infidelidades à paróquia, pecados contra a cacidade, não é verdade? Então é preciso que a gente se desligue um pouco, desconecte dessas pessoas que falam mal de nós, que querem o nosso mal. O destino dela já está traçado. Não serei eu a definir. Uma vez que eu entrego meus inimigos nas mãos da justiça divina, o que eles fizeram comigo não é mais comigo, é com Deus Altíssimo, é com a justiça divina, é com aquele ponto de ação de Deus que não vai castigá-los, mas que quer a sua conversão e a sua mudança de vida. Pode ser que você pense que quando eu falo entregar aos inimigos a justiça divina, muitas vezes Deus quer converter essas pessoas para que parem de fazer o mal. Muitas vezes Deus quer que essas pessoas comecem a praticar o bem. A justiça divina não é o esfacelamento do outro, que outro morra, mas está escrito, com a mesma medida que você fizer, medir o outro, você vai ser medido. Isso é bíblico. Pode vir a interpretação exegética que quiser. Este é um axioma judeu, isto é um ditado judeu, mas provado pela experiência, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Por que tu queres tirar a palha no olho do outro? Se tu tem uma trave no teu, diz Jesus. Então quem te persegue, às vezes tem pecados três, quatro vezes piores que o seu, e vai para debaixo do tapete da hipocrisia. E o que é pior, vai para debaixo do tapete da divina misericórdia. Um grande perigo na devoção à divina misericórdia é a gente achar que, porque Jesus é misericordioso, ele é patrocinador dos nossos pecados. Ele é arranjador de um jeitinho brasileiro para as nossas faltas. Eu tenho muito medo quando se diz que Deus é brasileiro. Não, Deus não é brasileiro. Quando nós achamos que a divina misericórdia é um carimbo para os meus pecados, eu estou me autocondenando, porque eu darei conta no juízo particular dos meus atos. Ah, Jesus perdoa. Jesus é misericordioso. E assim muita gente que não é casada está nos grupos de oração. E assim muita gente que não é casada está comungando. E assim muita gente que vive maritalmente estão frequentando grandes comunidades. E é preciso que a catequese chegue até essas pessoas para que elas saibam que não podem comungar, que não podem se confessar, que não podem sequer assumir trabalhos de evangelização e pastoral vivendo maritalmente com um homem ou com uma mulher. Então quando eu disse que grande parte do que nós nos preocupamos é a ilusão da nossa cabeça, eu continuo dizendo. Sabe por quê? Eu sou orientador de pessoas. Eu sou conselheiro. As pessoas me procuram a semana inteira online, presencialmente. E eu procuro mostrar aquelas pessoas que o tempo que ela gasta se preocupando com a opinião alheia, ela devia estar colocando na própria santificação, na própria compreensão do evangelho, na própria fidelidade voluntária ao seu batismo. O que você ganha passando o dia pensando nos seus inimigos? Você só perde. Eles continuarão sendo maus. A essa hora, minha irmã, a essa hora, meu irmão, quem te fez o mal está destruindo outras vidas, se Deus não puser a mão. A essa hora, quem fez essa fofoca com seu nome está fofocando sobre outra pessoa, porque o instinto, o hábito, é destruir vidas. Aprendeu isso de pai, de mãe, de avós, vem de geração. Eu conheço aqui em Fortaleza famílias inteiras que a marca registrada é a fofoca, é a calúnia, a difamação do próximo. É uma característica na genética, está no sangue. Então aquela pessoa que disse coisas do teu nome já está prejudicando outra pessoa lá na frente, porque o seu instinto é destruir vidas e depois ir para a filha da comunhão. O instinto delas é destruir reputação e a moral do próximo e adorar o Santíssimo o dia inteiro. O que está dentro delas é destruir vidas e a moral do próximo e rezar as mil avemarias. E acordar quatro e meia, quatro horas com o Frei Jurandir, Queira e Patrícia. Elas são perversas, elas são cruéis, elas são do mal. E só a mão de Deus, a graça de Deus mudará essas pessoas, não a nossa revolta. Então para não responder um por um quem entrar em contato, dizendo que eu não sei o que é sofrimento, então você não conhece o irmão Emanuel, então você não conhece a minha missão. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu agradeço por essas perseguições, porque significa que eu estou no caminho certo. Se eu fosse agradado por benfeitores, cercado por gente luxuosa, gente rica de fortaleza, eu deveria estar vendo que o meu modelo não é Jesus andarilho, Jesus peregrino, Jesus sem casa, Jesus que passou vários dias sem comer e comia o que lhe dava, Jesus sem aparato, Jesus sem amizade dos somos sacerdotes, Jesus sem amizade dos fariseus e saduceus, Jesus sem a ajuda do Império Romano. Então quando eu vejo uma pessoa consagrada, um sacerdote, alguém que se diz religiosa, cercada de benfeitores ricos, eu fico muito triste porque se há uma pessoa que essa pessoa não está imitando, é Jesus peregrino, o filho do pai desprezado, desfigurado, sempre. Como diz Isaías, capítulo 1. Então meus irmãos, minhas irmãs, eu não ofendi ninguém, eu disse a verdade. E você que disse que o irmão Emanuel não sabe o que é ser perseguido, você não me conhece. Eu sou o novo padre Cícero da história da igreja no Ceará. Mas isso só vai ficar em evidência quando eu morrer, em que os meus cadernos de notas pessoais que já estão entregues à minha família serão lidos por todos os meus familiares. E lá saberão tudo o que fizeram e disseram contra mim. Eu não quero revelar isso em vida, mas depois da minha morte Jesus me manda que ninguém que te feriu passe por santo. Escreve, deixa escrito tudo o que fizeram contigo, inclusive com nomes, categorias e posições na igreja. Mas em vida eu não me defendo, em vida eu não falo. Quando você ouvir, através de um meio de comunicação, que o irmão Emanuel acabou de falecer, você saiba, a minha família vai abrir todos os cadernos. São mais de 27 cadernos, onde eu conto tudo o que fizeram comigo. As barbárias, as coisas da Idade Média. Basta que eu diga a você, que por ordem de uma autoridade da igreja, eu fui proibido de comungar um ano. E daí coisas muito mais graves. E eu estou de pé, sabe por quê? Porque quem me mantém é o Senhor. E a minha obediência à Santa Igreja. Quando você diz que eu não sei o que é sofrer, você não me conhece. E não estou aqui fazendo papel de vídeo. Mas como diz Tereza d'Ávila e São João da Cruz, a verdade cabe em todo canto. Tereza d'Ávila, que é a fundadora das Carmelitas descalças, sofreu muito. Ela foi muito caluniada, perseguida. Ela quase foi parar na fogueira santa. E Tereza d'Ávila, Tereza d'Ávila, Tereza d'Jesús, ela foi uma mulher que enfrentou essas coisas com uma valentia. Ela diz uma coisa que é muito mal interpretada. Eu queria que vocês, minhas filhas, fossem como varões. Ela não está dizendo que as Carmelitas devem ser homens. Ela quer dizer a força que os homens têm, não é? Era uma mulher muito prudente, muito sábia. São João da Cruz, êmulo dela, que partilhava com ela o ideal do Carmelo, também vai dizer isso, que o que as criaturas dizem, não vale a pena se refletir. São João da Cruz, ele vai dizer, e Tereza d'Ávila também diz, eu prefiro estar entre as pedras do que entre as criaturas. Forte, né? E Tereza d'Ávila, ela diz uma coisa importante, deixem que falem mal de vocês, mas que nunca tenham razão. Eu vou repetir o que a fundadora das Carmelitas disse. Carmelita descalce. Deixem que falem mal de vocês, mas que nunca tenham razão. Tinha uma fundadora do Carmelo de Fortaleza, alma simples, mas muito santa, Madre Cecília Maria do Espírito Santo. Ela dizia uma coisa muito forte, a humildade conserva a paz interior, porque nos estabelece na verdade. Vou repetir, Madre Cecília Maria do Espírito Santo, uma mineirinha muito santa, que veio do Convento de Santa Tereza, fundar nossas irmãs do Carmelo, que estão celebrando 93 anos, na Terra do Sol. A humildade conserva a paz interior, porque nos estabelece na verdade. E a Madre Cecília dizia, isso está na sua circular, Carmelitas, no Ceará, que muitas desordens emocionais, muitos achates emocionais, muito se importar com o que dizem de nós, diz Madre Cecília, é porque não temos humildade. Essa ofensa é orgulho disfarçado, dizia a Madre. E ela, que era um exemplo vivo de humildade, de aniquilamento, de abnegação evangélica, negação de si mesma, ela era conhecida pelas monjas, que tiveram a honra de conhecê-la, como o anjo da paz. Tem uma irmã, irmã Esté Maria de Jesus Oste, que já está no Carmelo da Glória, ela dizia, partiste nossa Madre inesquecível, tua lembrança ficou em nós, tua alma, neiva e virginal, não esqueceremos jamais. Porque Madre Cecília deixou essa marca de se importar apenas com a opinião que Deus tinha dela. E a nossa querida Flor do Carmelo, Santa Terezinha, dizia, eu sou o que Deus pensa de mim, eu sou o que sou diante de Deus, parafraseando o apóstolo de São Paulo. Não se importe com o que pecadores falam de você, porque um pecador não pode falar de outro pecador, porque os dois são pecadores. Que lhe abraço as minhas orações. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Cristo Domus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles, e da nossa casa mãe na Aerolândia. E aí E aí Obrigado.